Música Quando é festival é porque tá ainda melhor, né? Tá acontecendo o festival do carro novo aqui na sua champanhar, veículos, a Chevrolet do Prado Velho. Edson, tem que ter preço de arrebentar no festival, hein? Olha, condições imperdíveis é o feirão nesse sábado e domingo. Não vamos perder nenhum negócio. Então, se você quer comprar um Chevrolet zero, vem pra cá que nós preparamos condições imperdíveis pra você sair de Chevrolet zero quilômetro. Quero ver se isso é verdade. Vamos comprovar? Vamos falar do Agile. O Agile é maravilhoso, né? Esse carro é tudo de bom. Meu sonho de consumo. O Agile LTZ é completo esse carro. Eu tenho esse carro a pronta entrega. Tenho várias unidades, várias cores. E se você quiser o LT, porque o LT, Andressa, já vem com direção hidráulica, computador de bordo, piloto automático, ele vem completo. Eu tenho condições diferenciadas que eu não vou falar. Eu quero que você venha pra cá. Eu quero que o cliente de Shopping Tour venha pra cá, que eu tenha uma surpresa com o Agile LTZ. Eu tenho várias unidades a pronta entrega com financiamento. Você promete que você vai fazer de arrebentar. Eu prometo. Eu tenho financiamento em até 60 vezes com uma taxinha super especial. Vem pra cá. Vem aproveitar. Então vamos passar a direção? Avelina, Senador, Salgado Filho, 580 aqui no Trevo da PUC. Super fácil. 3330-1800. Plantão, sábado e domingo. Vem pra cá. Chevrolet é aqui no Prado Velho. O Rado Velho. Tenador, seenga aí no Prado Velho. Do Kite atOk. Se мешou. Você é tudo bem. Obrigado.